Olá amigos, vamos a mais uma videoaula. Hoje eu vou fazer a videoaula da música Índia, Gascadinha e Ana, né? Uma música que o pessoal pediu, né? Tem umas menorzinhas no meio aí, mas dá pra pegar legal, ok? Então vamos à videoaula de hoje. Ok, a videoaula desta música, então, feita aqui no tom de Ré menor, né? Agora ela começa aqui, ó, ela tem um treinadozinho. Rapidinho, então eu vou mostrar bem lento como é que faz isso aqui, ó. E aí, mais de novo. E aí, mais de novo, tem que fazer a mesma coisa. Então aqui, né, trabalha com o Ré menor, né? Agora eu fiz aqui, ó. Sol menor. Fá. Lá sétimo. Ré menor de novo. Aí. Sol menor. E Ré menor de novo. Tá bem fácil, só seguir, né? Claro, não é tão fácil porque tem essas menores. Quando você trabalha com menores, ele é um pouquinho mais difícil, né? Porque, nossa, você talvez não está tão acostumado a fazer. Mas ensaiando o legal dá pra pegar tranquilo, ok? Então, esta é a videoaula de hoje. E aí, vamos lá. 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 E aí